Olá, bom dia! São 10 horas e 57 minutos desta segunda-feira. Seja muito bem-vindo a participar com a gente a partir de agora de mais uma semana inteira dedicada às informações da sua comunidade. São 10 horas e 57 minutos. Quero dar um bom dia especial para você que nos acompanha em Tefé. Você que acompanha também um programa da comunidade em Parintins. Você que está aqui pertinho da gente em Iranduba, Careiro da Vazia, Careiro Castanho, Manakiri. Você que nos acompanha nas comunidades rurais de Manacapuru. Obrigado pela sua audiência. A partir de agora você também liga para a gente, faz a sua participação ao vivo por telefone. Os telefones, aliás, estão aqui na tela, 3307-3951, 3307-3952. E ainda tem o WhatsApp do Agora, por onde você envia a sua imagem, sua sugestão de reportagem, envia a sua sugestão de pauta também. A nossa equipe está de olho no que acontece aí na sua comunidade. Um abraço especial para a Zona Norte, que está em peso neste momento, sintonizada com a gente no SBT Canal 10. Alô, Cidade Nova! Todo mundo está aí ligadinho com a gente. Obrigado pela audiência. Você que nos acompanha na Zona Leste de Manaus, lá no Zumbi. Obrigado a todos do Zumbi pela audiência muito especial nesta segunda-feira do Agora. Você que está na Zona Sul no Educandos. Alô, Amarelinho! Um abraço especial do programa da comunidade também para quem está na Compensa, Zona Oeste da Capital, ligadinho com a gente. 10 horas e 58 minutos. Você também acompanha os destaques do Jornal Agora Impresso nas bancas desde cedo. Por apenas 25 centavos, estou com a minha edição aqui em mãos. E o Cristiano Loureiro vai colocar para você aí na tela acompanhar as manchetes de hoje do Agora Impresso, edição número 910, deste dia 6 de outubro de 2014, que traz, dentre outras manchetes, o segundo turno e todos os detalhes sobre a cobertura das eleições neste primeiro turno aqui no estado do Amazonas. O Agora Impresso também traz, entre outras coisas para você, destaque de polícia, que está na página 6, no caderno de polícia do Agora Impresso. Além de tudo isso, você ainda participa da promoção Semanas Premiadas, para a gente conferir melhor só o Cristiano Loureiro saltar o VT na tela. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas, uma promoção com o apoio do Agora. Você sabe, toda sexta-feira você conhece aqui um dos ganhadores dos Semanas Premiadas. Tem muitos prêmios. Aliás, está chegando aí o Dia das Crianças e parece que tem premiação especial. Você que é paizão, mãezona, que acompanha o programa da comunidade diariamente, é só comprar o Agora Impresso, recortar o cupom, preencher com a frase criativa, nome, endereço e telefone. E já está participando dessa mega promoção por tempo ilimitado, que é as Semanas Premiadas do Agora Impresso. O jornal que também tem a cara da comunidade e muita informação para você de casa. Hoje o programa Agora está dedicado com uma programação muito especial sobre o balanço das eleições neste primeiro turno em todo o estado do Amazonas e também aqui na capital. Todas as informações sobre os eleitos, um comparativo do número de votos, você vai conferir ao longo desta edição e para a gente começar falando desses destaques no programa de hoje. Tatiana Sobreira ao vivo, do anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, lá no Parque das Laranjeiras, no campus da Universidade Newton Lins, já está aqui comigo para trazer suas primeiras informações. Olá, Tatiana Sobreira. Bom dia para você e para a equipe do programa da comunidade. Bom dia também, Amaral. Bom dia a todos aí do estúdio. Bom dia a vocês de casa. Desde ontem, aliás, a semana inteira, a equipe do SBT, daqui de Manaus, da TV em Tempo, vem fazendo a cobertura do antes e também durante as eleições. Hoje é aqui nesse anexo, Amaral, do TRE. Tranquilidade, o anexo está fechado. Algumas pessoas que vieram até aqui também adquirir informações tiveram que ir até a base principal do TRE, que fica na André Araújo, no Aleixo. Mas daqui a gente vai fazer um balanço do que foi durante o dia da votação. Lixo espalhado por toda a cidade. Você vai acompanhar também matéria exclusiva aqui e depoimentos também da Secretaria de Meio Ambiente e também da CEMUSP, onde já está fazendo um mutirão de limpeza, que segundo o prefeito daqui da capital, diz que até a quarta-feira vai fazer uma operação limpeza geral na cidade. Daqui a pouquinho eu retorno contigo falando sobre isso. Amaral, é contigo. Obrigado, Tatiana Sobreira, falando ao vivo lá do anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que fica lá no Parque das Laranjeiras, que daqui a pouco traz esse destaque lamentável. Um balanço que a gente faz aqui das eleições que não foi dos melhores, que diz respeito à limpeza pública. Parece que esqueceram o legado das eleições de 2012, quando inclusive o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ganhou o prêmio Inovare por ter uma das eleições mais limpas do país. E esqueceram isso de uma tal maneira que a cidade, não só a cidade, mas capital e região metropolitana, pelos locais que eu passei e observei uma enorme quantidade de lixo proveniente de cabos eleitorais que não entenderam ainda o recado de que sujando a cidade não se ganha voto. Não se ganha voto, essa é uma realidade. E eu espero que esses candidatos sujões, daqui a pouco a gente vai voltar a comentar sobre este assunto, espero que sejam penalizados duramente pela justiça ambiental, pela vara de meio ambiente aqui da capital. São 11 horas, 3 minutos, você que está em casa, agradecemos muito sua participação e audiência. Eleições é apenas um dos destaques de hoje do programa da comunidade, que você liga, participa e denuncia. São 11h03, a gente fica junto até meio-dia e 25h, sempre conectado no seu bairro, no seu município e na sua comunidade. Solta a vinheta, Cristiano, porque o Agora já começou. 11 horas, 7 minutos na capital amazonense, um ótimo dia para você que está chegando agora. Quero lembrar que este é o programa da comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, levando para você as principais informações aqui da capital amazonense e também do interior e dos municípios que recebem o sinal da TV em Tempo, o SBT Manaus. São 11 horas, 7 minutinhos, está na hora da gente acompanhar uma dica especial da minha amiga Márcia Lasmar. Promoção é na CLA, é essa manta de microfibra R$ 39,99. Está querendo trocar as toalhas, a hora é essa. Está aqui R$ 12,99 de todas as cores para combinar com a decoração do seu banheiro. E olha só esse roupão, show de bola, tanto para ela quanto para ele, para dar aquela pinta quando sair do banheiro. R$ 49,99. Agora você está querendo trocar os lençóis da filha, arrumar aquela cama que está toda bagunçada, porque ela chega e joga tudo? Essa aqui é o lençol, olha só esse kit, kit todo florido, show de bola para arrumar o quarto da filha. Pensa que é só isso? Não é só isso não, ainda tem esse travesseiro aqui, multicolor R$ 9,99. Agora não adianta ter tudo isso em uma casa que não está cheirando bem. A CLA também tem aromatizantes, vem comigo. Tá bom, já comprou toalha nova, já comprou aquele roupão, agora decorou a cama da filha. Agora está na hora de botar esse ambiente para cheirar. Olha só, difusores de ambiente, estão todos aqui. Pitanga, bambu, capim, limão, todos aqueles cheiros maravilhosos que eu estou sentindo. Pena que você não está sentindo aí, mas é muito fácil só chegar aqui na CLA, que tem no Manauara Shopping e no Amazonas Shopping e comprar o seu. Compra tudo, porque CLA está cada vez mais perto de você. Muito bem, são 11 horas e 9 minutos depois da dica da Márcia Lasmar, nós vamos falar de eleições no programa da comunidade. Você que nos acompanha na capital e no interior, é bom a gente lembrar que tivemos as maiores eleições da história do nosso país. A história da democracia brasileira. Mais de 140 milhões de brasileiros estiveram nas urnas nesse domingo, participando deste movimento democrático, das eleições diretas, onde os nossos representantes são escolhidos por meio do voto direto, ou seja, da minha decisão e da sua decisão. Foram mais de 500 mil urnas eletrônicas espalhadas por todo o país. Teve a implantação do voto biométrico em pelo menos 700 cidades. Aqui no Amazonas, 7 municípios já participaram do sistema de votação biométrica. É a evolução da urna eletrônica, um dos sistemas de votação mais seguros e completos do mundo. Por isso, o Brasil dá exemplo em democracia e como é bom esse exemplo democrático quando a gente observa o eleitor acordando cedo, com a vontade de decidir, com a vontade de fortalecer o sistema democrático do nosso país, indo em direção ao seu colégio eleitoral, à sua sessão, levando o seu título, levando o seu documento de identificação e fazendo questão de assinalar, de ser um signatário de um processo democrático e dizer que aquele ou aquela candidato eleito teve a participação direta dele. Ainda que o candidato votado perca, é importante isso, porque fortalece o sistema democrático brasileiro e foi assim por todo o país, não é à toa, que nessas maiores eleições da nossa história tenhamos segundo turno para presidente da República, o cargo mais alto da nossa democracia vai ser decidido em segundo turno. E aí você pode me perguntar, mas para que serve o segundo turno? Serve para reforçar ainda mais o sistema democrático, para que sejamos um sistema amplo de decisão, para que o presidente ou a presidente eleita tenham ali a ampla maioria de votos decididos em uma segunda modalidade, onde são eliminados os candidatos com menor votação. É para isso que serve o segundo turno de eleições, que pela primeira vez no estado do Amazonas acontecerá. Teremos pela primeira vez aqui no estado, eleições em segundo turno para o governo. Que interessante isso, né? Observamos com isso uma mudança no comportamento do eleitor. Diretor, coloca para mim imagens da votação aqui na tela do programa da comunidade antes da gente começar a falar em específico sobre o resultado das eleições. Coloca imagens do pessoal indo votar, por favor, diretor. Daqui a pouco a gente fala dos candidatos. Quero imagem do pessoal a caminho das escolas, a caminho das sessões eleitorais, a caminho das zonas eleitorais, divididas aqui na capital e no interior do estado. Porque o domingo aqui no Amazonas foi marcado por uma vontade ampla do eleitor de acordar muito cedo, de às vezes enfrentar uma fila enorme nos locais onde a votação é mais intensa e de fazer questão de votar. Quero aqui parabenizar a todos os idosos com mais de 70 anos que mesmo desobrigados a votar deram uma lição de democracia, acordaram cedo e se dispuseram a ir de encontro à urna e ali depositar o seu voto de certeza, o seu voto de reforço de participação democrática, dando um amplo exemplo a todos aqueles que lamentavelmente não participaram do dia da votação e abriram mão de ter ali sua opinião, chancelando o resultado dessas eleições no estado do Amazonas. Meu amigo, pela primeira vez na história, vamos ter eleições em segundo turno para o governo no estado do Amazonas. Isso significa que o comportamento do eleitor está mudando, que o eleitor, que as eleições estão mais acirradas, que as opiniões estão mais divergentes e o que isso significa? Significa que a nossa democracia está aprimorada. A gente tem que festejar um segundo turno para o governo. A democracia está se aprimorando. São 11h13. Cadê as imagens, Cristiano? Coloca imagens para mim da votação. Tem aquelas imagens? Olha, uma das coisas que marcaram bastante o domingo de votação, você que nos acompanha, foi... Aliás, marcou mesmo, né? Na minha opinião, foi a situação da bomba, da suspeita de explosivo, né? Que cercou de muita preocupação os órgãos de segurança envolvidos no pleito. Isso foi encontrado em uma escola ali do Alvorada, na zona oeste da capital. Tem imagens aí, diretor? Pode colocar, por gentileza, as imagens lá da escola, da escola desembarrador Cândido Honório Ferreira, que fica ali no Alvorada, na zona oeste da capital, e que teve a votação interrompida por pelo menos duas horas e meia. A votação teve de ser interrompida, o grupamento de manuseio de artefatos explosivos da polícia militar teve que entrar em ação e entrou para verificar essa suspeita de bomba, um explosivo que havia sido encontrado, uma suspeita de explosivo encontrado dentro do banheiro, né? Dentro do banheiro da escola. Uma senhora acabou encontrando isso por volta do meio dia e meio, acionaram a polícia que foi até o local, constatou que não era explosivo, mas que no local havia uma garrafa PET envolta com fios e papel alumínio, levantou a suspeita, o grupamento de manuseio de artefatos explosivos da polícia militar. Teve que fazer, cumprir o protocolo, por isso houve duas explosões que foram provocadas pelo MARTE, pelo grupamento de manuseio de artefatos explosivos da polícia militar e logo depois a sessão foi liberada para a votação. A gente observa aí o movimento do policiamento especializado, houve toda uma força-tarefa montada com o corpo de bombeiros, polícia militar, Manaus Transa, o entorno dessa escola, a área foi isolada, houve essa necessidade de isolamento e apesar do atraso, não prejudicou a votação de maneira geral. Prejudica porque atrasa. Aí as pessoas têm que depois enfrentar uma fila maior. Mas todos aqueles que compareceram até às 5 da tarde lá na escola Cândido Honório, em Alvorada, puderam entrar e participar desse sistema democrático logo que a situação foi controlada e que ficou constatado que não havia bomba, foi um trote. Agora é interessante a gente falar disso. Imagine a pessoa vai com a intenção de fazer um trote, de colocar um artefato, uma suspeita de artefato dentro de um banheiro de uma escola que faz parte da 40ª Zona Eleitoral, uma das maiores da capital lá na Zona Oeste de Manaus e aí colocaram isso com a ideia realmente de paralisar, de causar um temor, de fazer com que as coisas tivessem uma freada, né? Para que brecasse mesmo de maneira efetiva o processo eleitoral que era encaminhado ali naquela zona da capital. Foi constatado que tratava-se de um trote. Na entrada do banheiro da escola tem uma câmera de segurança, não sei se estava filmando, mas o que a polícia militar quer é que essas imagens sejam apuradas e que se abra um inquérito policial para investigar quem foi o responsável por esse trote na escola. Cândido Honório ali na Alvorada, que faz parte da 40ª Zona Eleitoral. 11h17 tem informação também de quem foi encontrado agora de manhã, não é, diretor? Aqui na capital, lá no Alvorada, mais uma suspeita de artefato explosivo na escola Valdir Garcia, não é isso? Nossa equipe está no local apurando os fatos lá na Avenida J, no Alvorada, apurando os fatos. Olha, a nossa equipe apura os fatos, mas a polícia precisa agir rapidamente. Não é possível que vão continuar fazendo esse tipo de brincadeira de mau gosto. É um absurdo sem tamanho. Olha o aparato que mobiliza, olha o constrangimento que causa para o eleitor que ficou ali por duas horas e meia em frente à escola e sob o sol intenso, muita gente passou mal, inclusive. E aí, tudo isso por conta de uma brincadeira de mau gosto. É inacreditável. Olha, como eu falava, pela primeira vez nós vamos para segundo turno nas eleições para o governo do estado do Amazonas. São 11 horas e 18 minutos. Os candidatos Eduardo Braga e José Melo devem se enfrentar em um empate que a gente pode considerar técnico. Uma diferença de 1.907 votos entre eles. Eduardo Braga com 41,16% dos votos e José Melo com 43,04% dos votos. Ambos empatados em 43% das intenções. 43% dos votos dos eleitores do Amazonas. Agora com 100% das urnas apuradas. Essa conclusão da apuração só foi feita agora de manhã, no início da manhã, pelo TRE. Houve um problema com algumas urnas que não conseguiram enviar esses dados e essas informações para que pudesse ser concluída essa apuração. mas o problema foi resolvido e no início da manhã de hoje, por volta das 8h30 da manhã, a gente já teve esse boletim com 100% das urnas apuradas. É uma situação nova para o estado do Amazonas e para a nossa democracia aprimorada. ter um segundo turno para o governo e, diga-se de passagem, um segundo turno muito equilibrado. Existe um equilíbrio de forças entre esses candidatos, um equilíbrio que contraria, inclusive, as muitas pesquisas realizadas ao longo do pleito. Pesquisas realizadas e divulgadas, inclusive, por institutos de pesquisa renomados, que têm uma certa credibilidade e que, mais uma vez, erraram no momento de expor a sua coleta de dados em relação ao eleitorado amazonense. Isso mostra, pela segunda eleição consecutiva, que os institutos não estão ouvindo bem, não estão se interando muito bem do eleitorado amazonense. E o resultado disso é uma disparidade enorme, porque, na maior parte das pesquisas, aparecia, inclusive, o candidato Eduardo Braga ganhando em primeiro turno. E o que a gente tem é um empate extremamente equilibrado com ambos os candidatos na casa dos 43% dos votos apurados válidos. São 11 horas e 20 minutos na capital amazonense. Vamos ouvir aí o que disseram os candidatos sobre este empate técnico, né? O primeiro que falou com a nossa equipe de reportagem foi o candidato do PMDB, da coligação Renovação e Experiência, 11h20, Eduardo Braga, na tela do Agora. Solta aí, diretor. Se olharmos os votos que os candidatos da oposição alcançaram, seja na capital, seja no interior do estado, está claro de que há uma maioria no Amazonas que quer mudança. Há uma maioria que quer, portanto, que mude o que está acontecendo na saúde, mude o que está acontecendo na segurança, mude o que está acontecendo na educação, aonde nós perdemos seis pontos, aliás, seis posições no IDEB do ensino médio e que nós possamos avançar com um projeto de desenvolvimento que gere emprego e renda. Portanto, há uma maioria esmagadora dos eleitores, tanto da capital quanto do interior do estado, que querem mudança no Amazonas. Eu gostaria de poder agradecer a esses eleitores que confiaram em mim e na Rebeca. Eu quero dizer do nosso entusiasmo para o segundo turno da eleição e quero dizer que pela primeira vez na história do Amazonas tem segundo turno para o governo do estado. Nunca aconteceu isso. Nunca uma candidatura a governador pelas oposições ou pela oposição tinha conseguido levar a eleição para o segundo turno e tinha conseguido ganhar as eleições no interior do Amazonas. Nós conseguimos levar a eleição para o segundo turno e conseguimos ganhar a eleição no interior do Amazonas. confete a nós agora mostrarmos ao eleitor da capital e ao eleitor do interior do estado do Amazonas portanto o eleitor do estado de que o nosso programa de governo que é uma obra em construção represente essas mudanças e represente portanto soluções para a vida das pessoas. Afinal de contas é sobre isso que trata uma eleição. Muito bem essas foram as palavras do candidato senador Eduardo Braga candidato do PMDB pela coligação renovação e experiência ele falou logo depois do resultado quando tinham já 98% das urnas apuradas e em entrevista coletiva colocou essas palavras o candidato José Melo do PROS governador do estado do Amazonas que concorre à reeleição que começou nesse embate com Eduardo Braga pela corrida para o governo do Amazonas com apenas 2% das intenções de voto que conseguiu levar as eleições para o segundo turno também falou deste resultado são 11h23 na tela do agora o candidato do PROS José Melo chegamos onde chegamos e o amante é razão é como eu disse vamos agora comemorar e vamos depois estabelecer a nossa estratégia todos nós juntos sempre fizemos isso essa é uma eleição de todos tanto é a abertura do nosso programa é o povo todo juntamente conosco e é desta forma que vamos continuar vamos sentar com os nossos companheiros deputados estaduais e federais com os nossos companheiros de marketing com os nossos amigos todos enfim e juntos estabelecemos na estratégia quero aqui aproveitar a oportunidade para dizer para parabenizar aqueles que lograram o êxito da nossa colegação e dizer àqueles companheiros que não chegaram lá que eles são nossos nossos inimigos eles estão ao amparo do nosso trabalho do nosso futuro nossa colegação é de todos nós nós não deixamos ferido no campo de batalha todos portanto estamos aí para juntos estabelecemos a estratégia que vai com certeza nos dar a vitória no segundo eu sempre falei a grande pesquisa era aquela que ia acontecer no dia 5 que era a vontade do povo não é e vocês viram que eu não fiz nenhuma pesquisa não registrei nenhuma pesquisa não fiz nada seguimos como eu disse numa linha de apresentação de propostas sem nos arredar apesar de todas as armadilhas que foram colocadas nesse pleito do primeiro turno onde não só meu parceiro e amigo Amoraziz e sua família como eu também e minha família fomos aí tentados a nos arredar desse caminho não o fizemos então imagino que isso deu ao povo a segurança que tínhamos um candidato com muito equilíbrio porque equilíbrio é o que precisa para governar o Amazonas Beita aí José Mello governador do estado do Amazonas candidato a reeleição pela coligação fazendo mais por nossa gente que tem o PROS e o PSD como partidos majoritários aliás o PSD que elegeu o governador Omar Aziz para o Senado com 58% dos votos válidos são 11 horas e 26 minutos também diferente do que diziam as pesquisas é importante a gente relatar isso porque no fim das contas é o eleitor quem manda no sistema democrático brasileiro são as urnas que falam realmente o que acontece dizia-se muito de que Marcelo Ramos o candidato do PSB seria um fiel da balança e que os votos deles os votos imputados a ele levariam a eleição para o segundo turno e isso não aconteceu por conta do resultado equilibrado no entanto o candidato do PSB teve uma votação expressiva ficando em terceiro lugar com 10,94% das intenções de voto 179 1758 votos e ele também em entrevista coletiva falou a nossa equipe e relatou a sua opinião sobre esse resultado de eleições 11h27 Marcelo Ramos do PSB na tela do agora a nossa candidatura só foi responsável pela garantia do segundo turno porque nós tivemos e isso é fundamental a maior votação da história de uma candidatura de terceira via no estado do Amazonas nós tivemos nos últimos tempos algumas candidaturas de terceira via a candidatura do hoje prefeito de Manaus Arthur Vigílio ao governo que teve 6% dos votos a candidatura do hoje vice-prefeito de Manaus e deputado federal eleito Issa que teve 10% dos votos teve menos de 10% dos votos 9 pontos alguma coisa 110 mil votos e nós fechamos essa eleição com 180 mil votos com 11 quase 12% dos votos mas o que é mais interessante é que desses 12% dos votos nós tivemos na cidade de Manaus nós tivemos só na cidade de Manaus 167.500 votos foram 17.31% dos votos em Manaus e aqui eu abro um parênteses para registrar que a pesquisa do Ibope nos dava 5% em Manaus que a pesquisa do Instituto Vinculado a Rede Tiradente publicada ontem nos dava 6% em Manaus que a pesquisa da Action nos dava 5% em Manaus e que quando as urnas se abriram nós tivemos 17,31% em Manaus portanto isso deve ser objeto de fiscalização por parte do Tribunal Regional Eleitoral porque os números das pesquisas de todas salvo a pesquisa realizada pelo Instituto Intac todas as outras erraram pelo menos por 10 pontos em relação ao nosso percentual de votos na cidade de Manaus e isso precisa ser explicado não a mim mas ao povo do Estado do Amazonas a nossa leitura desse resultado eleitoral é que a nossa candidatura sai absolutamente fortalecida uma vitória do ponto de vista eleitoral expressiva com mais de 17% dos votos da capital são mais de 167 mil votos na cidade de Manaus e uma vitória acima de tudo política vitória política na medida em que em todos os locais no local que nós conseguimos chegar verdadeiramente com campanha que foi a cidade de Manaus nós tivemos um resultado muito expressivo ressalto a título de comparação que nós fechamos essa eleição com 180 mil votos tendo apenas o PSB na nossa coligação e tendo 1 minuto e 42 de TV tudo bem Marcelo Ramos teve na verdade 179 mil 758 votos com 100% das urnas apuradas e agora fica a expectativa para saber quem ele apoia para o segundo turno se o candidato Eduardo Braga do PMDB ou o candidato José Melo do PROS é a expectativa Marcelo Ramos já disse que deve aguardar uma orientação da direção nacional no caso de Marina Silva que é quem deve orientá-lo quanto aos apoios a serem feitos aqui no Amazonas ele que teve uma excelente votação na capital para o candidato que fica em terceiro lugar são 11 horas 30 minutos daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de eleições trazendo um panorama geral dos que foram eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado e para a Câmara Federal enquanto isso Marcelo Asmar traz uma dica especial para você que nos acompanha aí do outro lado Massinha quer emagrecer de maneira rápida? veja como é fácil quando eu era gordinha o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas eu me sentia com muita vergonha eu fiz todo tipo de dieta até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar deu super certo eu perdi 7 quilos gente olha como eu era e olha como eu estou agora eu estou muito feliz com o meu corpo eu estou realizada e isso é graças ao Lipomax viu só? entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake o Lipomax Plus age no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias ajudando na redução do peso além de melhorar o funcionamento do intestino tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo a venda em todas as farmácias IAPs promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem a linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma Amaral 11h32 já já depois do intervalo o programa agora que é o programa da comunidade traz informações sobre mais uma ameaça de bomba na zona oeste da capital uma escola do Alvorada foi evacuada e o batalhão antibomba trabalha para tentar identificar ou não a presença de explosivos no local e você vai ver ainda as informações sobre o corpo do policial militar que estava desaparecido em Maués e que foi encontrado nesse domingo 11h32 obrigado pela sua audiência o programa agora volta em instantes não saia daí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti